Sou Bruno Bert, profissional na sarrada, e 6 horas sarrando já, quanto que dá Deda? Mostra o Deda. Dá 43 mil sarradas. 43 mil sarradas, é o livro dos héteros. Eu sou o Bruno Bert, sarrador profissional do HFUNK. Estou há mais de uma hora sarrando, estou gravando uma live no Tik Tok. Bert, Bruno, usuário, está tudo em live, registrado. Vou sair no Willis Book, livro dos héteros, do menino que mais sarrou sem parar do mundo. É isso. Eu continuo, eu não paro. Eu vou lá, eu continuo, eu vou avante. Parou de novo, Deda. Não parou não? Não. Obrigado. Obrigado. Agora, depois, seus passei Obrigado. Obrigado. Obrigado.